Coloca-me um, dois, três, quatro, está a rolar. Olá, eu sou a Clávia Pascoal. E sou a tua artista MTV PUSH. Pux, pensei que era PUSH. Deu exato. Ora bem, eu fugia de São Pedro da Coba para estudar a Orivisaria no Porto, na Soares dos Reis, e rapidamente percebi que não era para mim. Depois fui para Calas da Rainha tirar a pintura, percebi rapidamente que não era para mim, e depois fui para a Esmaite, tirei mestrado de cinema, que percebi. Está quase, estamos a chegar lá. Então depois fui para o curto-circuito, estagiar, fiquei lá a trabalhar, escrever conteúdos. Apercebi-me rapidamente que adorava escrever para outras pessoas e fazer conteúdos audiovisuais, e a partir daí foi uma tentativa muito cansativa de experimentar um pouco de tudo enquanto estava em Lisboa, daí os cacinhos todos. E agora, finalmente, estou a viver em Lisboa e estou muito contente com que estou a conseguir fazer agora, que é um álbum. Por que é que eu estou na música? Não sei. Depois nunca estudei isto, mas estou cá. Eu acho que depois destas tentativas todas que eu tive durante toda a minha vida, percebo muito bem o que é que quero continuar a tentar e o que eu pus completamente de parte do género. Tentei, não gostei. Produção na televisão, nunca mais vou fazer, porque a culpa é sempre da produção e nunca mais vou-me meter nisso. A olhar para mim, tipo, me sabes. Adorei. Mas quero continuar a estar envolvida em tudo o que é da temática artística. Agora estou a aprender a tatuar, porque acho que tem muito a ver com a minha área do passado, que é a pintura, e portanto vou sempre ir por vários caminhos, não vou só ficar-me pela música, mas agora é o meu foco principal. Eu, para escrever, preciso de um momento e de um sentimento muito, muito específico. Eu não consigo mesmo ser aquela pessoa, tipo, agora vou-me sentar e vou escrever uma canção, porque não, tenho que sentir a quase dança. Foi de fúria. Foi ali, eu cheguei, sentei-me, escrevi a música toda de seguido. Sou aquela pessoa também que não consigo escrever uma parte e depois escrevo outra. Do início ao fim, acabou. Por agora, tenho sido, mais ou menos, nem estou muito triste, nem estou muito feliz, não tenho vindo uma inspiração. Acho que tenho que ficar uma coisa ou outra. Finges ser o que nada interessa, tomas a personagem de uma pessoa certa, rires do meu normal, da minha realidade linear. Sofres de riqueza e nada é certo, mas a certeza que tu tens é igual a zero. Podes falar que eu não vou ouvir tão seu. Mas o samba que tu danças também me cansa. Agora é coitadinho e fui tão injusta, mas a justiça que ganhaste à minha custa. Pedras, consola, qualquer uma não interessa ser lusa. Diz-se que sou estranho, não sou muito menina, que ponho muito açúcar na minha cafeína. Os homens não meto conversa, comem rosas ou carolinas. Mas o samba que tu danças também me cansa. Não sabes ouvir a mesa, a gente ensina. Quem pode, vem, quem não pode, sai de cima. Sai de cima, olarido, olé. Oh, oai, oh, larido, olé. Oh, pai, oh, oai, oh, larido, olé. Oh, pai, oh, larido, olé. Oh, pai, oh, larido, olé. Parou, 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 parou. Parou, parou. Desculpem-se. Parou, parou. Não vale a pena. Bola a pena porque ele vai sempre fingir gostar de algo. Gosta tanto ou tampouco Quando lhe coba Não vamos dançar ou virá Porque o vira já me cansa Para de dançar, pega na guitarra E apenas canta A Quase Dança, sem dúvida nenhuma É a música mais pessoal e mais eu Que tenho no álbum Foi a primeira música que eu compus E eu sabia exatamente A parte do folclore tinha a ser gravado Com a minha família e na minha terra Porque não havia outra maneira Porque tinha de ter que ser a cena mais genuína possível Portanto, não só porque não tinha orçamento Pensei, família não cobra dinheiro E ficava o retrato familiar mais inacreditável de sempre Portanto, reuni forças Com a minha família e com os meus amigos E fui para Arte de Baúlho Terra da minha família E a partir daí conseguimos Arranjar roupas folclóricas E gravamos para o coro Mesmo a própria música O coro é mesmo gravado lá Foi lá Foi tão difícil Porque estava no meio das gravações do álbum E tipo, para as gravações em Lisboa Para ir a correr para Arte de Baúlho Que fica bem longe daqui E tive de regressar outra vez Mas estou super contente com o resultado E sem dúvida nenhuma É das melhores coisas que eu fiz com a minha família Eu sou uma total espalha-brasas O Pedro da Silva Martins e o Luís Escreveram essa canção para mim Depois me telefonei-me de uma hora E ele só me disse Se acabou-se no telefonema Eu já sei perfeitamente quem tu és E escreveu-me por espalha-brasas Eu adorei Porque ele conseguiu-me ler muito bem E sou cansativemente Uma espalha-brasas Não sejam Senão o mundo era muito chato Sem dúvida nenhuma Eu sou uma chata Para criar todos os conteúdos Tanto com meus videoclips Tanto com minhas redes sociais Porque tenho uma ideia muito exata Do que é o parvo a meu gosto Portanto eu tanto na ter e não ter Na viver Nas palha-brasas Contratei pessoas Porque senti que não estava pronta Para esse desafio de arcar Com a responsabilidade de realizar um vídeo Mas finalmente na quase dança E porque não tinha orçamento Realizei o vídeo Com um amigo meu Ricardo Leite E estou super contente E agora a partir daqui Sem dúvida Acho que vou meter sempre o pezinho Mais firme Na realização dos meus próprios videoclips Acho que na música Estou muito fresquinha Preciso aprender muita coisa Preciso sempre muita gente Ao meu lado Mas também acho que O álbum está aqui E está desta maneira Porque todas as coisas Que eu aprendi ao longo da vida Tanto no cinema Como artes plásticas Agora dão muito jeito Para ter uma ideia Muito específica Do que eu quero visualmente E como que as coisas São comunicadas Portanto a nível de música Venha a ajuda Tudo o resto Tá bom Eu faço Não se incomode Eu acho que os meus videoclips São um reflexo da música Eu como fiz com o álbum Faço agora com os videoclipses Ou seja Com o álbum Eu simplesmente Aproximei-me de pessoas Que eu admirava há muito tempo E gostava imenso do trabalho delas E agora com os videoclips Fiz exatamente esse processo Aproximei-me de realizadores Que eu achava inacreditáveis E juntos Conseguimos construir algo Que para mim Me reflete E espero que seja Considerado único Porque isso para mim É super importante Eu acho que a passagem De todos os castings São hiper importantes Nem que seja para Sacar a lição De nunca fazer isto Incluindo palavrões Ou até assumir uma postura Meio arrogante Que eu acho que também Passei por isso E na verdade Eu acho que era só Os nervos a virem ao de cima Mas a câmera capta tudo E essa foi a grande lição Que eu retirei Tanto dos ídolos Como da voz Como do celular de canção Que a câmera tem Uma utilidade gigante Para as pessoas Conhecerem-te melhor Mas tem que conhecer O lado certo E da forma correta E às vezes As coisas de televisão São tão rápidas Que isso torna-se muito complicado Acabei por me apaixonar Por esse meio E por esse processo De ser muito rápida A dizer as coisas Às vezes Às vezes cai mal Quem vai contar o teu sonho Quem vai desvendar-te o segredo Roubar o teu nome Do medo Quem vai escorrer-te a sombra Da cara De acordar Quem vai correr mais depressa Fugir de um amor que começa Fingir que não somos iguais Quem vai mover os montes Voltar para trás Lavar as mãos E se eu não For tão grande No teu sonho Como eu sei Se me levas No teu peito Como é bom Ser alguém É ser No teu sonho Vem também Vem também Trabalhar com o Tiago Tincur Com o Samuel Lúria Joana Espadinha David Fonseca Entre todos os outros Foi um processo inacreditável E das coisas que eu mais adoro Neste momento É que mantém essas pessoas Na minha vida Foi quando propuseram O desafio de criar um álbum Nunca pensei Que essas pessoas Dizessem que sim E de facto Sempre foi A pedidos meio estoscos Tipo Olha estou a gravar um álbum E as pessoas acreditavam E diziam Sim o que é que queres O que é que precisas E eu ficava sempre super radiante E até hoje fazem Fazem uma parte Muito importante da minha vida E eu sei Que se lhes despedisse outra vez Eles não vinham Porque foi muito tempo Foi um ano Tiago Tincur Já chega Nunca mais contes comigo Desde que comecei Este percurso artístico Mesmo a sério Mais profissional da cena Tive a sorte gigante De ter uma equipa Que me deu sempre Muita, muita liberdade Para eu ser quem sou Liberdade também Liberdade boa Uma boa liberdade Que é quando eu passo a linha Eles dizem Calma Cláudia Obrigado por estarem aqui Portanto tenho Sempre muita liberdade De fazer o que eu quero E sou uma grande sobretuda Na verdade Não procuro Ser diferente Ou única Portanto sempre Procurar-me a mim mesma E descobrir E foi esse o processo Que eu fiz com este álbum Descobri mesmo Muita coisa Que eu não sabia sobre mim Há vários artistas Que eu quero muito Muito trabalhar um dia Capitão Fausto Sem dúvida nenhuma Gostava de cantar uma música Agora com a Joana Espadinha Sem ela escrever Cantar comigo Tenho todos os artistas Aliás Que participaram no álbum Eu adorava ter um dueto Tiago Tencourt David Fosseca Era o Máxim Miguel Estes Que escreveu A Ter e a Não Ter Tinha das vozes Mais fantásticas do mundo Tudo isso faz sentido Tomás Adrião Tomás Adrião Tomás Adrião Já tenho um single com ele Mas queria fazer mais coisas com ele Ultimamente tenho ouvido uma música Que é Razão De Filipe Carlson E é inacreditável O artista super recente Também apareceu Pelo menos Com este no projeto Em nome próprio E Filipe Fala Que é para nós Já que não tem que tirar Putim curtem que Ok Em 2021 O meu grande objetivo É apresentar em palco O meu trabalho todo Desde 2018 Que é o resultado deste álbum Mas sem dúvida nenhuma Quero continuar a trabalhar Que agora que já percebi Mais ou menos como isto funciona Quero muito trabalhar Quero continuar a fazer colaborações E quero muito Quem sabe Fazer um novo álbum Um EP Um álbum é muita coisa Um EP As minhas inspirações Na música São as pessoas Que estiveram envolvidas Sem dúvida nenhuma No meu álbum Essa gestão era o number one Tiapotim cur for life Sensei Na vida A minha mãe Estou gostando Não, mas sim Também Não, na vida Tento sempre Fazer o bem Não tenho grandes inspirações Na vida Eu não sigo pessoas Nas redes sociais Eu não sei o que é que elas fazem Sigo, sigo Sigo algumas Sigo, sigo Por exemplo O Anson Uma boa inspiração A fórum Como ele faz conteúdos Quando-se a Lisboa Rei Também adoro a Inés Ais Pereira Apesar que ela apologia à minha família Porque uma pessoa que fala assim Fala como toda a gente no Norte Isto não é novo para ninguém Está bem? Mas pronto Gosto então Grande, grande, grande atriz Um programa que massacrou a vida Eu não consegui sair do sofá Durante imenso tempo E tinha muita coisa para fazer Sem dúvida Catfish Foi horrível Muitas temporadas E tudo Tudo, tudo Mas é aquela pessoa Que é tipo Não consigo esperar Porque bem É puxar para trás E ver tudo E depois quando ficava furiosa Passava um episódio para o outro Mas pronto Catfish Horrível Adoro Estar agora na MTV É sem dúvida Algo muito abstrato para mim Porque isto serve para apresentar artistas a sério Sou uma artista a sério Morou Mas gosto desse feeling Eu em criança via MTV Lembro perfeitamente Estava sempre à espera Que passasse Vampire Weekend Aquele videoclipe Porque eu não gostava dos morangos Não fui a mulher dos morangos Fui meia da Floribela Mas já vim tarde Então me pensava O que é que eu vou fazer? MTV E te esperava pelo Vampire Weekend E pronto E era a minha vida Arctic Monkeys Arctic Monkeys Também vivi Moon Spell Não Vou dizer agora não Mas dizer Moon Spell Não Mais bandas da altura Mais bandas da altura Nem me tive Eu lembro-me de ver a primeira vez O videoclip dos Gorillaz E lembro-me que realmente Eu já tinha ouvido No mundo Mas quando vi o videoclip Fiquei tipo Eles são bonecos Gostei Gostei muito disso E pensei Ok Os videoclips podem ser mais Do que o artista Estar a cantar para a câmera E com a letra E aí foi tipo Para dentro Foi tipo uma cena Ideias para videoclipes Por que é que eu ainda não fiz isso? Um dia Por que é que eu ainda não fiz isso?